Nós falamos sobre a questão da Lei Maria da Penha como um todo a nível de Brasil e também como é a realidade de Kixirambim nas tratativas dos crimes relativos que se enquadram nesta lei. Agora eu gostaria de saber, doutor, como que as pessoas têm acesso a essa acolhida tanto da Delegacia de Polícia Civil como dessa ação conjunta que o doutor já explanou, Prefeitura, Ministério Público, Delegacia, como que as pessoas podem fazer para ter acesso a informações e também a esse tipo de acolhimento? Hoje a lei abarca a situação da informalidade do pedido de medida protetiva. Então até no balcão do fórum ela pode solicitar essa medida protetiva. Então hoje a mulher pode procurar a procuradoria, como pode procurar também a Delegacia, o próprio fórum, o Ministério Público, para solicitar essas medidas protetivas que já é um primeiro instrumento para inibir. A questão da violência doméstica é realmente inibir o ciclo de violência logo no início, que existe o ciclo de violência, muitas vezes começa com as brigas mais acirradas, um xingamento, e daí então para começar o primeiro tapa, puxando de cabelo até uma tentativa de feminicídio, é só uma questão de tempo. Então já essa cultura de se interromper esse ciclo de violência logo inicialmente é muito importante, e a lei abarca isso agora, atualmente. Especificamente na Delegacia, a gente procura que essas mulheres sejam atendidas por outras mulheres, preferencialmente, como de fato ocorre, é uma exigência da lei, que seja preferencialmente atendidas por outras mulheres, a sentir mais à vontade. e vamos trabalhando em parceria, tanto com a procuradoria, quanto o próprio município, na questão da prefeitura, de estar todo esse arcabouço para que ela não volte a ser vítima novamente. Eu sei que ainda é muito embrionário, é um projeto novo que iniciou, mas já é, quando você muda a realidade de uma pessoa, cada pessoa é o universo em si, então já é muita coisa. Ele está falando de várias pessoas que têm recebido esse nosso serviço, e aquela gratidão que as mulheres vítimas de violência têm do nosso serviço, isso não tem dinheiro que pague. A gente fica muito envaidecido, até posso dizer assim, de estar prestando um serviço de qualidade e estar ajudando essas pessoas, outro dia não. Não é um caso tão específico, não vou citar nomes, mas você tem pessoas que passam uma vida inteira, uma vida inteira, sabe o que é passar 15, 20 anos, sofrendo de violência doméstica, sofrendo com as mais absurdas violências que o senhor pode imaginar. Então você pega um caso desse, e você vai investigar, então você tem praticamente a vida daquela pessoa na sua responsabilidade, de dar uma vida melhor para aquela pessoa, e por isso que a gente trata com tanto carinho, com tanta prioridade, e é um trabalho que traz uma sensação de dever cumprido muito grande para todos os agentes que estão inseridos nesse combate à violência doméstica. Um ponto que eu queria frisar aqui contigo, mais uma vez, até a gente já conversou, é a questão realmente da dependência, tanto econômica quanto emocional. Você pega muitas vezes muitas vítimas com síndrome de Estocolmo, a síndrome de Estocolmo, para quem não conhece, quando a própria vítima do crime, isso ficou mais evidente nos crimes de sequestro, mas também se aplica aos crimes de violência doméstica. A própria vítima, ela desenvolve um carinho pelo agressor. Então muitas dessas vítimas que vêm para a gente estão estocolmizadas. E você tem que trabalhar também o psicológico, daí a importância do CRES também, como um dos autores desse arcabouço para tentar melhorar a vida dessa vítima, de tentar desconstruir e mostrar à realidade o que de fato está acontecendo, o abuso que ela vem sofrendo, que às vezes a própria vítima tem algumas situações de violência como algo normal, que não é, que não é para ser, devido a esse processo de estocolmização que ela passa. Então, enfim, é um trabalho muito complexo, não é só você já chegou e registrou, não é um crime comum, não. É um crime complexo, porque você vai lidar diretamente com o ser humano que está sendo vítima. E merece todo, realmente, todo esse aparato do Estado. É um crime complexo que está sendo vítima.